Olá, meninas! Passando pra falar pra vocês que a gente tá trabalhando na coleção da Escoltrim. A coleção está incrível, tá? O lançamento será nessa semana agora que vai entrar, tá bom? Mais ou menos dia 12, ou um dia após o meu aniversário. Então, espero que vocês amem mais uma vez. As peças foram pensadas com muito carinho, sabe? Que vocês recebam em cada look todo o amor que foi envolvido e colocado nessas peças. Todo esse amor e carinho é dedicado a vocês, tá? É o meu trabalho, é o nosso trabalho, é o trabalho em equipe pra favorecer a nossa beleza, pra elevar a nossa autoestima, porque principalmente nós mulheres que trabalhamos com o público, com a imagem, a gente precisa estar bem vestida, né? Precisa estar bem alinhada, passando uma imagem positiva a nosso respeito. Então, vamos lá, 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 vamos lá.